oi galera olha isso olha só que gararaca diferente e isso aqui é totalmente diferente galera nunca tinha visto essa não essa era bem fininha bem nova olha que coisa linda essa daqui eu nunca tinha visto dessa não, a galera já sabe que o mar está bem próximo na verdade eu chamei no vinho aqui, está bem próximo aqui e nunca tinha visto dessa aqui não, primeira vez vendo aí galera, está preparando o bote para a galera só o bote para mim, olha lá, brasileiro, não tinha visto dessa não olha lá, está vendo aí, deixa eu descer o zoom aqui, olha lá bem, puxar aqui o zoom um pouco olha aí galera, pega ela aqui, aqui no sentido da dona Lucinha, aqui tem uma dali, olha os seus matos e ela quase que não pega, não sei se ela tem veneno ou não, mas aqui é estranho, é da mesma daquela outra que a gente pegou que tem aquela coisa branca com a coroinha branca na cabeça eu pongei ela para ali e a gente vai vendo aqui se esse vê outra né tá vendo galera aqui no nosso canal explorando o nosso nordeste olha isso galera queimando ali ó ele está queimando os matos aqui e de repente eu vi mais um ó e aí quer ver que ela tem veneno aqui a cabeça dela com uma estrela se lambendo aí vai ver para me pegar né não sei se realmente ela tem veneno ou não e aí vai ver que ela tem veneno ou não olha ela olha ela aqui olha lá a gente não lava aqui vende para me pegar galera você não vai me pegar não aqui eu creio que aqui tem um criatório de cobra alguma cobrinha que está desolvando por aqui né ela para jogar lá fora ela ir embora a gente não pode matar a galera se inscreve no canal explorando o nosso norte não vou deixar que ela vá embora não vou mostrar para vocês aqui essas imagens que ela não pode ir embora aqui eu continuo aqui com a gente olha aí se riscou todinha ela queria ir embora eu não deixei ela ir embora se inscreve no canal explorando o nosso norvédia eu não vou deixar você se camuflar você vai comigo a gente jogar ela lá fora botar ela lá no rio aqui ela vai embora galera olha só a linha dela lá de fora lá tá vendo lá e ela tá se enrolando ela fugiu tentar encontrá-la toda a camufada a geraraquinha vamos levar ela para soltar valeu galera se inscreve no canal explorando o nosso nordeste a leste se inscreve no canal eu vou ouvir o rio que vai querer mostrar pra você e sim aqui tem um criatório e corra que tem muitas dessas aqui já a segunda que a gente vai achando a aqui no sítio da Dona Lucinha, lembrando que a outra mordeu a cachorra, uma outra, né? E a gente, a cachorra morreu de imediato, não sei se foi uma dessa, mas o menino outro dia viu ela, mas deixou ela fugir, a gente não tava, deixou que ela fugisse. Uma jararaca, não sei que tipo de jararaca é essa, mas é uma jararaca, tô aqui bem próximo dela aqui, não sei se ela realmente tem veneno ou não, vamos pesquisar, né? E é assim, vou soltar ela ali, tentar pegar ela e soltar ela ali, olha só, que coisa linda, olha que coisa linda, ela é bem pequenininha viu, isso aqui é porque eu puxei o zoom e tô bem próximo a ela, se inscreve no canal Explorando o Nosso Nordeste e a gente vai trazendo essas imagens pra vocês da natureza. E aí E aí E aí a gente vai trazendo essas imagens segura que sabia direitinho para ela já era aqui a gente pegou ela vai soltar ela ali olha só jararaca tá vendo galera não pede boia preta uma jararaquinha na verdade eu não sei que tipo de jararaca é essa agora deve ter por ali alguma é não é isso deve ter alguma desovando por ali porque essa é bem novinha sabe dia essa é bem novinha ela não é velha bem novinha pequenininha fininha olha só da mesma daquela outra dança é da cabeça branca eu nunca tinha visto como da cabeça branca também não uma jararaquinha olha só isso é uma jararaca ou apareceu não é a mesma é não aquela era grande era maior olha só para ela Oi tem a velha é deve ter uma velha ali viu certeza porque essa é filhota a outra também era filhota mas tava quase do tamanho dessa entendeu ela enrolou oi peguei ela enrolou aí tá enroladinha quietinha né ela enroladinha aí pra ver galera olha só que imagem olha é a jararaca realmente é uma jararaca só que assim ninguém eu não sei eu não sei que tipo de espécie é essa jararaca tá vendo aí bem mansinha olha só a cabeça dela o detalhe da cabeça dela que realmente eu não sei eu limpando ali eu tocando fogo ali ela tava camuflada é uma jararaca é uma jararaca tá vendo aí galera olha só olha os detalhes é aqui no canal explorando o nosso Nordeca tá tocando fogo aí no Sobidia queimando né Sobidia achei mais uma dessa da mesma daquela outra que a gente pegou naquele dia e vamos soltar ela Sobidia vamos bora lá bora lá bora lá bora lá no rio ela vai pro rio não bora vamos pro rio vamos vamos Sobidia vai não ela vai nadar no rio ela vai nadar no rio vai nadar hein uma miudinha dessa não ela vai nadar galera galera que flagrante olha pra aí que tamanho de cururu chega me assustei agora olha o tamanho de cururu aqui olha aqui chega tive um susto quando mexeu no mato deixa ela aí deixa ela aí deixa ela aí deixa ela aí vamos soltar ali a jararaca eu chego a me assustei quando ele mexeu no mato seu dia bom dia olha isso galera vamos soltar beleza olha só os detalhes olha só os detalhes da cabeça dela tá bem quietinha a bicha é bonita é bonita mesmo tá enrolada valeu galera se inscreve no canal explorando o nosso nordeste a gente vai soltar aí botar ela aqui de mim pra baixo bora bota ela num galho aí seu bicho qualquer coisa aí bora 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 ela solta foi embora foi? foi embora desceu já galera galera já soltamos a cobra ali pensa num bichinho que me deu um susto foi esse aqui eita que lápade hein rapaz esse esse tem a morada dele é muito velha aqui eu sabia é menino bicho me deu um susto e já fez um buracinho aqui ó já fez um buracinho aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí tá vindo pra cá e aí 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 o bicho chega me deu um susto me olha pra ali que bichão coisa aí ó olha como ele ficou ó olha como ele ficou ó olha isso galera olha pra aí e aí e aí eu confesso confesso que não sou muito chegado a esse bicho aí não e aí olha que bichão galera e aí rapaz ele mexeu ali no mato me deu um susto e aí olha só esse é grande esse é grandão viu é muito velhão ali você vê é olha esse é o bicho da natureza mapa aí que bichão se inscreve no canal galera explorando o nosso nordeste tá bonito o bicho cara olha olha esse seu abdia olha peraí peraí seu abdia deixa eu pegar ele assim hum galera que bichão sobe não deixa ele aí quietinho olha olha que bichão galera é esse viu esse realmente é um cururu né seu abdia esse é realmente o cururu não deixa o bichinho aí ele não mexe com ninguém só come besouro ele faz a limpeza né seu abdia é o besouro de 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 come besouro come a a a a a surmigão aí com tudo é deixa ele agora 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 a cobra come ele rapaz você me assustou viu meu filho esse bicho me assustou ali viu me deu um susto terrível ali mexeu ali nos matos galera e me deu um susto a gente já jogou a cobra já botou a cobra para ir embora já né a gente não matou deixou a vivinha não pode matar antigamente a gente matava mas hoje não pode matar mais não porque na verdade é uma vida né e quando eu vinha galera quando a gente ia soltar a cobra esse bicho ali me deu um susto deixei ele aí quietinho se inscreve no canal explorando nosso Nordeste galera se inscreve no canal